Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Cronocross no ultimo episodio atravessamos o Monte Pira e chegamos ai no Forte Dragonia depois de ter enfrentado os 3 devas dos Cavaleiros de Acacia e agora vamos entrar ai no Forte pra encarar o Viper e seus homens, vão lá eita que já tem alguém esperando a gente aqui é, o povo não quer saber de papo não eita que, ele vai estar no Forte Dragos Tchau, tchau. Tchau. Folhas navalhas? Que tal o escote de cipó? Certo. Caramba, isso ai tem..... Tem HP de boss nesse bicho ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, a musiquinha lembra muito o Final Fantasy VIII Quando a gente está no esgoto Tentar equipar ela Olha, a gente já tem um segundo nível de ataque Olha, ela recarga, eu não sabia não Ela recarga os elementos Oh, precisa de mais dois níveis Só que aquela coisa Tem que transformar o terreno todo em azul Então vai demorar Tem um elemento que deixa Todo azul Só que Eu não tenho Olha, temos mais um nível aqui para colocar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh, luminária Nossa Luminária era o último ataque do Crono no Chrono Trigger então a gente tem o segundo nível da Kid, o segundo é ataque só com mente quando comprimirem o requerimento, poderão participar da cerimônia levar os cristais coloridos é o grão mestre deles então assim, vai ter uma... que nem no primeiro vídeo vai ter umas esferas que a gente vai pegar em alguns lugares e a gente vai ter que colocar em outros lugares, em altares diferentes da mesma cor é um pouco demoradinho para fazer isso ah, mas na próxima batalha que a gente tiver, eu já vou usar a luminária ah lá, e quando coloca os quatro, aí... abre um elevador no meio aqui ah, essa parte é chatinha, tem que liberar, ó... tem que fazer e girar esse troço aqui, eu acho, não lembro tem que fazer e girar esse troço aqui, eu acho, não lembro tem que fazer e girar esse troço aqui, eu acho, não lembro ah, o objetivo é chegar ali em cima naquele botão ali cabeça, o corpo e uma cauda deve-se trocar a ordem da cabeça, do corpo e da cauda para desvelar um novo caminho aí cada vez que eu vier com... lá apertar o botão, muda a posição das coisas aqui aqui ó se eu quiser pegar aqueles itens ali, eu vou ter que... eu vou ter que mudar os personagens e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha lá, aqui já não tem mais a pedra, já está em outro lugar 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 Vou tentar colocar... A pedra, já está em outro lugar 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 Ae, foi o primeiro! Ae, foi o primeiro! Ah, acho que a gente tem chance de cair aqui, vai ter que retornar por aqui. E ae, acho que a gente vai fazer a gente cair. Se a gente quer ir no lugar certo, acho que tem acesso ao... ao segunda parte. Uma alca em um lugar que recupera energia. Ae, foi o primeiro! O guardião encarou o norte, enquanto ficamos defendendo o forte. Ah, o bicho está apontando para o norte. Então, ele vai para o... eu escolhi o sul e pronto! Ae, foi o primeiro! Mais uma vez, para pegar aqueles baús ali. Norte... Leste, onde está os dois robôs. Então, deve ser o oeste aos baús. Leste, onde está os dois robôs. 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 Leste, onde está os casos em finalizamentos, Humilene. Ah, o merda mudou de novo de direção, ai que sacana Vou pegar o baú, eu tenho que ir pro sul agora É, agora os robôs estão ativos lá do outro lado Opa Não são itens qualquer não Acho que aquele vulcão é só aqui de pódio por causa do elemento vermelho Não Ah não, é armadilha Ah Esse vulcão ai é uma magia boa Só que eu não gosto de usar magia de armadilha E o Guio, a par com isso Ela já tem uma posição armada e uma Só que a gente pegou uns itens também Hã Hum Hum Hã Isso aqui é bom ler pra Lina Que ela é melhor com magia, já leu pra... Isso aqui melhora o ataque A coelha é o melhor ataque mesmo? O que é que é a faim? O que é a faim? O que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ae, só pra mostrar pra vocês o Príncipe Sapo. Tchau. Só que pra usar ele tem que deixar o terreno todo azul. Tchau. 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 Príncipe Sapo. Tchau. 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 eu tenho acesso para lá ah, eu tenho que passar para outra é desse lado aqui eita outro boss eita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí até o nível 5 a gente ganha com estrelas. Aí também tem um especial de nível 7, que seria o último especial deles. Só que o de nível 7 você tem condições especiais para poder obter. Pronto, para sair eu só vim aqui. E outro boss. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É, a gente aumenta o normal agora. Mas também acho que nem dá pra usar o Príncipe Sapo, porque a cada ataque ele usa um especial da Cordeiro. Tchau. 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 Tchau.